Aqui é possível separar produtos, serviços e outras receitas, além de calcularmos o CMV da empresa para chegarmos na margem de contribuição. Essa diferença entre as vendas e o custo de produção mostra a viabilidade econômica do nosso negócio, ou seja, se existe excedente econômico a capturar. A partir daí, subtrairmos os custos fixos que vão nos ajudar para chegarmos no ponto de equilíbrio, ou seja, qual a venda mínima que precisamos fazer todos os meses. O que sobra é o resultado de uma empresa sem envolvimento com bancos, o que é muito raro. Portanto, desconta-se a despesa financeira, tal como prestações são pagas todos os meses. Por fim, temos o resultado bruto, onde sacamos o salário do sócio, que é o prolabora, mantemos o capital de giro no caixa e só então distribuímos aí os lucros, dividendos ou reinvestindo o dinheiro na empresa.